Falando em campanha de Dia das Mães, a FACIAP realizou um levantamento com os empresários aqui do Paraná. Foi cerca de mil empresários que participaram dessa pesquisa para saber como eles estão se preparando para este momento e as expectativas. Quem tem mais detalhes para a gente é o Fernando FACIAP, que é presidente da entidade. Vamos ouvir. A pesquisa realizada pela FACIAP para a data comemorativa do Dia das Mães demonstrou uma preocupação muito grande ainda com o empresário em cima do seu negócio num contexto que ainda nos atinge, que é a pandemia. Mas, por outro lado, também demonstrou que 53% dos empresários estão com a perspectiva que vai vender igual ou maior que o ano passado no período do Dia das Mães. E esses empresários também, que foram escutados, 62% fizeram investimentos para aprimorar o seu negócio no contexto da pandemia. fizeram investimentos em mídias online, em delivery, em take-away, para que ele possa fazer essa adaptação. Pois é, né, Cid? Eu falei Fernando FACIAP, né? Fernando Moraes. A gente já entrevista o Fernando há tanto tempo e ele está aí, né, dirigindo a FACIAP e acaba confundindo. Um abraço aí para o Fernando, mas, enfim, a gente ouviu aí, então, o balanço, né? O resultado da pesquisa que foi divulgada pela FACIAP, que demonstra que, apesar dos empresários demonstrarem uma certa preocupação, eles estão bastante aí esperançosos, né, e confiantes na realização aí no aumento das vendas. Voltamos ao estúdio. Beleza, Sraia. Obrigado, tá? Obrigado pelas informações. Obrigado. Obrigado.